E aí pessoal tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí. Olha, esse aqui é o nippler. O nipple que aqui no estados a gente se chama nipple. Nippler em português. Pra dar água pra escodor, né? Galinha. Ok? Esse aqui você vai parafusar ele no cano de PVC, certo? Ele vem com borrachinha aqui, ó. Esse aqui tem uma borrachinha de vedação. Ok? E por dentro dele, ele é assim, eles são duas pecinhas de metal, certo? E tem uma esferinha. Que tá aqui, ó. Uma esferinha. Aí a esferinha vai lá dentro e veda a passagem de água, certo? Ó. Entendeu? Aí ó, coloca a esferinha lá dentro. Fazer aqui com a mão aqui é complicado. Meio complicado, mas... Ó, aí tem a esferinha lá dentro. A esferinha... Tampa a água e não deixa a água vazar. Certo? Aí a galinha ou a codorna, quando começa a beber, ela põe o bico aqui. Aperta. Tá vendo como movimenta lá em cima? A esfera abre. E a água passa. Normal. Eu não gosto muito desse sistema não, porque faz muita bagunça na minhas gaiolas de codorna. Porque eu crio dentro de casa, né? Então é... Eu opcionei pela calha, entendeu? Eu vou colocar o vídeo na descrição aí, vou mostrar pra vocês os meus bebedores, como são. Abraço. Não se esqueça, tamo lá? Dá um like no vídeo. Subscribe for more videos. Beleza? Obrigado.